Olá, meus amigos, o meu nome é Samuel Mota, o dom deste canal, blog, alfa e ômega. Nesta manhã eu quero agradecer a vocês, a cada inscrito, a cada comentário nos vídeos, e cada curtida, e cada mensagem de apoio. Agradeço imensamente mesmo, vocês são incríveis. O meu objetivo é construir uma comunidade forte e de grande apoio mútuo, totalmente saudável, onde todos possam compartilhar suas dúvidas, se ajudar, trocar de ideias, graças ao apoio de vocês. Em breve teremos muita novidade no canal. E se você ainda não se inscreveu no meu canal, inscreva-se lá. Você clica no link e em seguida clica no inscreva-se e por último clica no sinozinho para receber notificações. E agora eu quero mostrar para vocês as duas filmagens que foram feitas da detonação das bombas lá na Serra de Gazeira pela Prefeitura. A Prefeitura de Gazeira está com a nova construção da ferrovia de trem de carga que liga essa região do Cariri, até a cidade de Percém, próximo à Fortaleza, aqui no Ceará. Veja só a filmagem da detonação das rochas na cidade de Gazeira. E aí E aí Vamos aí Volta de pedra lá, bicho Vai pedra lá, pé da casa Vai pedra lá, fica tranquilo Tu é